Música Eu cheguei para pensar Pensando eu cheguei na conclusão E eu errei, mas eu estou arrependida E por isso, estou sempre a ti e fiz perdão Querida, foi tão bom te encontrar Eu também tenho tanto pra te dizer Foi você que não quis mais o meu amor Por isso agora é tarde pra se arrepender Sei que te abandonei No passado Não me vi com aberturas nem outras camas Me arrepende e estou de volta pra você Dá por favor mais uma chance a quem te ama Eu sei que você nunca me amou Quem me ama nunca faz o que você fez Juntenta que entre nós dois tudo acabou Não diga aí Me deixe mais E vai embora de uma vez Por favor Não faz isso comigo Me dá uma chance Eu juro Nunca mais vai me encontrar Por favor Eu te amo Olha São muito bonitas As suas palavras Mas Foi você que fiz Acabou tudo Acabou Não faz isso comigo Te desejo Eu te amo Mas por favor